As responsabilidades sobre o que investigamos, o que não conseguimos investigar, o que produzimos de prova e o que não conseguimos produzir de prova. E é nessa direção que eu faço um apelo aqui para que a gente possa ter serenidade, sensatez, racionalidade política de a luz da lei, a luz da Constituição, a luz do que cabe a uma CPI, para além da discussão ideológica, é a produção de provas. A ausência de prova produz a inocência. A ausência de prova produz a inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. E não todos são culpados até que a pessoa monta toda a sua estratégia para convencer da sua inocência. Senhor presidente, o democrata os orienta não e eu gostaria de registrar o entendimento de que é absolutamente inaceitável que se retire os nomes principalmente da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula e que nós votemos o relatório sem essas tentativas de protelação que são inexplicáveis dado o conteúdo que já foi observado na investigação. E não, na verdade, não orientei. Um minuto só. Não, eu encaminhei votação contrária ao seu requerimento, não orientei essa votação. Encaminhamento diferente de orientação, deputado. Orientação é de liderança. Deputado tem um minuto, tem mais 30 segundos, deputado. Pois bem, vamos lá. E seguindo, senhor presidente, eu gostaria de colocar parte do relatório aqui nessa orientação que versa sobre o acordo de leniência que a CPI do BNDES apurou e que foi feito com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos envolvendo também o Ministério Público Suíço e o Ministério Público Federal e a Polícia Federal do Brasil. Cerca de 788 milhões de dólares em propinas a autoridades públicas, assessores e partidos políticos no Brasil e outros 11 países, sendo 9 deles na América Latina e 2 da África. O Departamento de Justiça americano chegou a admitir que esse seria o maior caso de suborno internacional da história. Isso para registrar para aqueles que colocam que não há prova suficiente.